Alô, boa tarde pessoal, tudo jóia? Todo mundo me ouvindo aí? Beleza? Pessoal, tô aqui hoje pra falar de um assunto que eu entendo bem. Agradecer o convite da Carla, do Tales, agradecer o Tunico aí da Campus Party pela oportunidade também de poder falar aqui pra vocês. Então vou falar aqui sobre a carreira de programador, como construir uma carreira de programador. Só um segundo. Beleza, vamos lá gente. Então eu sou o Thiago Gouveia, pra quem não me conhece ainda, eu sou organizador do Google Developers Group em Juiz de Fora, que é uma comunidade de desenvolvedores focada em desenvolvedores e eu tenho também uma empresa que é a App Masters, que a gente é focada em desenvolvimento de aplicativo. Então a gente trabalha no dia a dia com desenvolvimento de aplicativo. Essa é a minha quarta empresa nessa área de desenvolvimento. Então eu tenho um bocado de experiência aí também. E esse endereço ali é o do meu blog, que vocês podem entrar. Tem bastante, eu só falo sobre programação, sobre aprender programação, sobre a vida de programador. Tem um grupo do WhatsApp pra quem quiser entrar também, pra aprender programação. Eu vou falar aqui hoje sobre duas coisas só, só sobre duas coisas. O mercado de trabalho pro programador e sobre a sua carreira de programador. Beleza? Vamos lá? Esse QR Code aqui, ó, tá disponível pra vocês. Eu vou mostrar ele agora e vou mostrar no final da apresentação também. Com esse QR Code vocês conseguem participar de uma promoção que eu vou fazer e eu vou sortear algumas coisas interessantes aí. Então, pode entrar agora. Quem não tiver o leitor de QR Code pode entrar por essa URL. bit.ly barra carreira underline programador. Aí vai pedir seu nome, e-mail, telefone do WhatsApp pra eu poder te avisar. Aí assim que concluir aqui, a gente faz um sorteio e vai ser bem legal. Vamos lá, pessoal. Vocês acham que é possível você ser pago pra você fazer uma coisa que você gosta? O que vocês acham? É possível? Quem acha que é possível? Levanta a mão. Ele já faz hoje isso. Quem faz isso hoje? Quem é pago pra fazer o que gosta? Um, dois, tem pouca gente, hein? Três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas são pagas pra fazer o que gostam. Parabéns. Eu também sou pago pra fazer o que eu gosto. Eu não trabalho há 20 anos. E quem aí não... E quem quer ser pago pra fazer o que gosta? Quem quer fazer o que gosta? Ah, então é isso que é importante. Então é disso que a gente ia falar. Porque quando a gente faz o que a gente gosta e a gente faz bem aquilo, no caso, eu tô falando aqui sobre programação, você vai ser pago pra fazer o que gosta. Então você nem... Eu não sinto que eu tô trabalhando. Quando eu tô programando, trabalhando, eu não sinto, né? Aquela coisa de ter que trabalhar, né? Isso aqui vai evitar de você ser daquelas pessoas que ficam torcendo pra chegar sexta-feira, né? Então você vai ser uma pessoa positiva, né? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o mercado de trabalho. A minha primeira pergunta pra vocês é o seguinte. Onde existem oportunidades pra programadores trabalhar? Onde? Lugar, assim, né? Porque vocês são aqui em Belo Horizonte. Quem não é de Belo Horizonte aqui? Eu não sou. Sou de Juiz de Fora, ó. Metade aqui não é de BH. Então onde é que tem essa oportunidade de trabalho pro programador, né? É aqui. É aqui que tem a oportunidade. Trouxe esse mapa aqui pra mostrar. Qualquer lugar que você escolher aqui, qualquer lugar que você escolher aqui, tem oportunidade pra um programador trabalhar. Qualquer lugar. Há uns anos atrás eu precisei fazer uma pesquisa pra poder saber em quais cidades tinham mais demanda pro programador que soubesse programar pra celular. que eu achava que era coisa muito da minha cidade, né? De Juiz de Fora. E eu fui pesquisar e vi que em Minas, tava demandando muito. No Brasil tava demandando muito. Na América do Sul tava demandando muito. Na América, no mundo inteiro. Qualquer lugar que um cara daquele soubesse programar, ele tava empregado. Qualquer lugar. Não tinha uma região específica, né? Então se você for um bom programador, se você souber programar e se interessar por seguir essa carreira, esse aqui é o lugar onde você pode trabalhar. Fora daqui, eu não sei como é que é ainda, tá? Mas aqui é certeza. Até mesmo o pessoal que manda coisas pra fora da Terra, né? Uma boa parte da equipe é engenheiro, é desenvolvedor, que tá programando as missões aí pra Marte e tal. Então, acontece o quê? Faltam programadores no mercado. Então não é que falta emprego. O emprego tá sobrando. O que falta é programador. Eu converso com algumas pessoas de algumas empresas que tem vagas em aberto, que não tem quem ocupe aquela vaga. A vaga tá lá esperando o cara chegar. Então tem várias empresas de tecnologia, a maioria das grandes empresas, elas não abrem vaga e fazem um processo de seleção. Elas sempre estão em processo de seleção. Sempre está contratando. Se você chegar lá e for bom, você vai ter uma vaga pra você trabalhar. Então é oportunidade boa demais, né? E quais tipos de empresas, no geral, então, pegar todas as empresas que existem no mundo, quais são os tipos de empresas que você pode trabalhar? Que são as que precisam de programador? Primeiro as fábricas de software, que são as empresas que produzem grandes softwares pra vender pro mercado, né? Que atendem grandes empresas e tal. É um tipo de empresa. As startups também, a maior parte das startups usa tecnologia, depende da programação, seja pra web, seja pra celular, seja pra um dispositivo, né? Pra qualquer tipo de coisa vai ter programação. As empresas de tecnologia, por exemplo, você imagina uma empresa que desenvolve um hardware. Essa empresa, ela precisa de um programador. Ela não é necessariamente uma startup, nem é uma fábrica de software. Ela produz uma tecnologia, né? Ela produz um dispositivo e ela precisa de alguém que saiba programar pra poder implementar coisas nesse dispositivo. E o maior grupo de todos que é a empresa com tecnologia. A coisa de uns dois, três anos atrás, eu ouvi falar o seguinte, que toda empresa, em pouco tempo, ia ser uma empresa de tecnologia. Por quê? Você é cliente de uma empresa, ela tem que ter um site pra você poder consultar, ela tem que ter um sistema que você pode entrar lá pra tirar uma segunda via de um boleto, que você tem que pagar. Ela tem que ter um sistema de atendimento online. Então, acaba que a empresa, ela tem que ter tantos recursos de tecnologia que, em médio prazo, isso há uns anos atrás, toda empresa seria de tecnologia. Então, esse grupo aqui, esse último grupo, foi uma das empresas que usam, que dependem da tecnologia. Aí, você pode imaginar uma empresa que tem no seu bairro, assim. No seu bairro, tem uma empresa dessa aí. Porque uma fábrica de software pode ser que não tenha perto da sua casa. Uma startup, talvez não. Agora, uma empresa com tecnologia, tem, né? E aí, essas empresas, elas têm demandas diferentes pra quem tá querendo trabalhar como programador. Se você vai trabalhar numa fábrica de software, você vai trabalhar com linguagens específicas mais usadas na fábrica de software. Não são só essas, né? São, sei lá, dezenas de tecnologias. Mas as principais linguagens na fábrica de software, C Sharp, Java, você vai ter que lidar com SQL Server, por exemplo, ou com Oracle, vai ter que lidar com Windows Server. Quem conhece um desses aqui? Quem já sabe fazer algum... Ó, a galera tá bem... Ó, peraí, peraí. Eu tenho um adesivo aqui, hein? Depois eu vou dar um adesivo aí pra quem tá levantando a mão. Se você vai trabalhar numa startup, já são outras tecnologias. Olha só. A startup tá usando mais o que hoje? JavaScript, PHP, banco de dados. Uma startup não vai usar um SQL Server porque a licença é muito cara. Então, ela vai usar o quê? Uma SQL, um Postgres, ou um NoSQL, um banco de dados não relacional. Uma coisa que o cara pega, instala de graça, não tem custo nenhum. Então, a startup, ela é diferente. E sistema operacional, uma startup vai preferir usar um Linux ao invés do Windows Server. Então, não tô falando que uma impede a outra, não. Mas é mais comum esse aí, né? E quem já tem conhecimento aqui nessa segunda coluna? Ó, tem gente repetindo a mão aí, hein? Tem gente boa aí, hein? Quem levantou a mão duas vezes, já tá bem. E as empresas de tecnologia? as que produzem tecnologia. Vai ser mais JavaScript, PHP, aqui no Brasil, tá? Vai ser o C, porque quando você vai desenvolver pra um hardware, normalmente você vai usar C pra programar pra um dispositivo, né? Pra embarcado, você vai usar tanto Windows quanto Linux, né? E as empresas com tecnologia? Aqui é onde mais tem variedade, porque você vai trabalhar numa empresa que ela faz algum tipo, presta algum tipo de serviço pro mercado, algum tipo de produto, e você vai pegar um sistema lá que alguém começou a desenvolver, aí saiu essa pessoa, entrou uma outra pessoa e fez uma parte com outra linguagem, aí entrou uma terceira e falou que tava tudo errado e começou a puxar pra um outro lado. Então, as empresas com tecnologia, a variedade é muito maior. Você vai ver que vai ter vários tipos de linguagem e não tem um padrão. Oi? Oi? Então, vamos lá. Então, as empresas com tecnologia vai ter uma variedade maior. Só que aí na empresa de tecnologia acontece uma coisa que pode ser que nas outras não aconteçam. Você vai ter que lidar com a gestão da TI. Então, você não é mais só o programador. Você é o cara que programa, mantém a rede funcionando, escolhe qual que é o servidor que vai comprar, escolhe qual que é o computador que os usuários vão usar. E aí também tem essa parte aqui que tem gente que não gosta, né? Suporte de usuário. Quem dá suporte pro usuário aí? Cruel, né? Quem gosta de dar suporte pro usuário? Peraí, cadê? Ninguém levantou a mão? Ué, o que é isso? Esse cara merece um adesivo, hein? Com essa caveira aí na camisa. Ah, sim. Ô, gente, uma criança sumiu aí e a mãe vai procurar aqui. Achou? Achou? Beleza. Crianças desaparecidas. Então, beleza. Então, tá vendo como é que varia os ambientes, as tecnologias ali? Cada empresa tem um caminho diferente. E quando você pensa em carreira de carreira pro programador, você vai ter que mais ou menos olhar essas frentes aí, né? Pensar sobre isso. Eu tô falando sobre o mercado ainda. E aí eu tô falando o seguinte. Aqui é um gráfico onde eu mostro um canto aqui onde tem pouco risco e também tem pouco dinheiro. E ali tem muito risco e muito dinheiro. Faltou nesse gráfico dizer o seguinte. Aqui você vai estar empregado. Você vai ter uma carteira assinada. Carteira assinada, você ganha o seu salariozinho fixo ali, né? E você corre pouco risco. Aí se você resolver, fala assim, cara, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, eu quero ser freelancer. Vou começar a atender os clientes, vou eu mesmo correr atrás pra fazer negócio. Aí você começa a ganhar um pouco mais dinheiro. Só que você começa a correr mais risco também. Porque pode ser que num mês você não consiga um cliente. Pode ser que você fique dois meses fazendo um projeto pra um cliente, ele vai e não te paga e resolve criar uma confusão com você. Aí você não fez contrato. Essas coisas acontecem. Quem é freelancer aí? Acontece esse tipo de coisa com freelancer? Dá umas coisas assim. E aqui você tá empreendendo. Você tá empreendendo. Você tá montando uma empresa, contratando pessoas pra trabalhar. Aí a chance de você ganhar muito dinheiro é muito maior. Só que a chance de dar uma lenha aqui é grande. Você pode, sei lá, dar um problema com funcionário. Você pode ter qualquer tipo de problema que você imaginar. Então, quanto mais risco, mais dinheiro tem. E nessa carreira de programador também é assim. Aí eu expliquei melhor desse jeito aqui. Quando você tá empregado, você tem baixo risco e um salário fixo. Quando você tá procurando o trabalho ao invés de emprego, ou seja, você quer simplesmente trabalhar, que aí você vai ser um freelancer ou coisa assim, você vai ter um risco um pouco maior e vai ganhar mais. E se você quiser ser um milionário, alguém quer ser milionário aqui? É porque tem uma coisa... Sério? Tanta gente assim? Eu não quero ser mais não. Eu já quis. Quando você quer ser milionário, você tem que empreender. Sabe por quê? Você nunca viu nenhum funcionário público milionário, que é um cara que ganha muito. Um funcionário de uma empresa, pra ele ser milionário, ele tem que juntar dinheiro muito tempo, tem que investir. Político é outra coisa, né? Ele tem que empre... Às vezes ele vai ganhar muito dinheiro num cargo alto que ele tem numa empresa e vai investir num outro negócio. Então, acaba que o cara tá empreendendo também. Então, se você quiser ficar milionário, o caminho é esse, tá? Mas você pode mudar nisso aí ao longo do caminho. Então, não falta oportunidade, né? Qualquer um desses caminhos que vocês escolherem, vocês podem ter sucesso na área de tecnologia. O que falta não são as oportunidades, o que falta são as pessoas que estão dispostas a encarar essa oportunidade, aprender, estudar, encarar o desafio, né? Ir pra frente. Então, vamos pra segunda parte já aqui, que é a sua carreira, que é a parte mais importante que eu vim falar com vocês. O que é a sua carreira, né? Pra onde que ela pode te levar? Essa pergunta pra gente começar. Eu vi essa frase aqui, quem falou foi o Bruno Souza, o Java Man. Quem conhece o Java Man? Bruno Souza. Ele tá sempre no palco principal aqui da Campus e tal. É um das pessoas que escolhe as palestras na Campus Party e tal. Hoje ele não tá aqui porque ele tá viajando o mundo falando sobre Java. E ele falou o seguinte, a sua carreira, quem faz é você. Ela é sua. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a achar que a carreira dela, quem vai montar é a empresa que vai oferecer um plano de carreira, né? A empresa vai te dar um plano de carreira e você vai crescer na sua carreira. Mas não funciona assim. A sua carreira, ela é sua. Não é de mais ninguém. Então, você que tem que pegar ela e fazer ela acontecer. Aí eu lembrei dessa imagem aqui da Alice, lá no País das Maravilhas, que ela encontra com um gato, né? E ela não sabe pra onde ela tá indo. Então, se você não sabe qual o seu objetivo na sua carreira, qualquer coisa que te entregar pra fazer tá bom. Então, ó, se você não tem objetivo, então vai formato um computador aqui, dá suporte pro usuário, faz um programinha aqui qualquer, resolve um pepino ali, né? Instala um sistema aqui e você fica meio perdido. Então, você tem que ter um foco. E é isso que é a carreira, né? Então, quem não deve fazer a sua carreira? Quem não deve escolher a sua carreira? Primeiro, a sorte. tem gente que, às vezes, sente que vai só levando a vida e as coisas vão chegando por sorte, né? Não conte com isso. Isso é uma coisa que não vale a pena. Assim, pode ser, nessa nossa área, mesmo que a sorte leve a sua carreira, que ela faça a sua carreira, você vai se dar bem. Porque essa área é uma área boa e vão ter oportunidades mesmo se você não tomar decisão nenhuma, entendeu? Mas se você tomar decisão, você vai conseguir escolher melhor. Seus pais, seus chefes, seus amigos, essas pessoas não podem escolher o que você tem que fazer. Ah, fulano, pô, por que você não tá milionário? Alguém já ouviu isso aí? Por que você não criou um Facebook? Por que você não cria um Google? Por que você não faz um aplicativo tipo um Uber pra ficar rico? Então, às vezes, as pessoas começam a falar com você te pedindo que você crie uma carreira pra você. E, às vezes, não é o que você quer fazer. Você quer programar back-end lá. Você não quer fazer telinha de aplicativo. Você quer ficar no servidor. Você quer cuidar de uma outra coisa, né? Então, você precisa saber onde você quer chegar pra daí você conseguir imaginar qual que vai ser o seu caminho, né? E aí, uma vez que você começou a enxergar essas possibilidades, o que te interessa, você tem que botar energia. Não adianta você pensar assim, ah, eu quero ser desenvolvedor de jogos e, sabe, não estudar, não pegar pra ler, não participar de uma comunidade, não desenvolver um projeto por conta própria pra ver qual é. Você tem que botar energia. Você tem que fazer acontecer. E lembrar que esse caminho que você escolher, você vai ficar nele durante muito tempo. Então, aqui a maioria da galera que falou que eu tô vendo aqui, a maioria é bem jovem, assim. A maioria tem menos idade que eu, com certeza. Então, se você escolher um caminho muito ruim, ah, eu quero trabalhar com, sei lá, com banco de dados. Mas, na verdade, você não gosta muito de banco de dados. Cara, você vai ficar, é sujeito você ficar os próximos 10 anos trabalhando com banco de dados. Porque você vai começar a estudar, vai aprender, aí o seu chefe vai querer que você faça mais, vai estudar mais, vai aprender mais, aí você vai começar a ter conhecimento de uma área sem gostar, sem querer aquela área. E vai surgir o trabalho, as oportunidades, você vai crescendo e não é o que você gosta. Então, escolhe bem o que você gosta. Se é jogo, vai pra jogo. Se é web, vai pra web. Se é mobile, vai pra mobile. Então, tenta enxergar bem isso aí, porque é isso que vai te levar no caminho que você vai conseguir viver durante um tempo, né? Então, uma vez que você encontrou o seu objetivo, você pode começar. O Bruno também, o Bruno Souza, ele deu uma dica que eu achei legal num vídeo que eu vi no YouTube dele, que ele fala o seguinte, que você pode experimentar um pouco de cada área. Porque você fala assim, ah, Tiago, eu não sei se eu quero fazer aplicativo pra celular, não sei se eu quero machine learning, data science, não sei se eu quero fazer web, não sei se eu quero fazer, sei lá, análise de dados. Às vezes, às vezes, tem tantas oportunidades. Nessa área nossa, tem muita oportunidade. Então, é normal você não ter noção pra onde é que você vai. Normal. E você fala, poxa, qual que é a diferença de trabalhar com análise de dados e com inteligência artificial? Qual que é a diferença? Não sei. As duas ali me atraem. Então, vai lá e experimenta. Pega, compra um livro de uma, começa a estudar, faz um pouco de coisa, vê qual é. Fica uns dias ali fazendo isso, umas semanas, ou uns meses. Aí, pô, compra um livro de outra coisa, começa a ler sobre outra coisa, vai experimentando. Porque uma hora você vai falar o seguinte, cara, isso aqui pra mim não dá. Por exemplo, eu comecei a estudar R. Alguém conhece R? R é muito ruim. Eu estudei R há vários dias porque eu estava muito disposto a aprender R. Chegou uma hora que eu falei, cara, não é, eu não quero R. Não quero aprender. Sacou? Durante um tempo eu fiquei naquela assim, está sendo muito difícil. e eu tenho que vencer essa dificuldade, eu tenho que conseguir aprender, né? E eu fui persistindo, persistindo. Aí chegou uma hora que eu olhei aquilo tudo que eu já tinha aprendido, que já era um tanto de coisa, eu falei, cara, eu não quero isso, entendeu? É muito chato pra mim. Não quero, não soube que é uma coisa horrível de fazer, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Mas eu não quero fazer aquilo, então eu optei por não fazer e vou seguindo no meu caminho, né? Então você tem que descobrir isso, experimentar algumas coisas e descobrir qual é o seu foco, o seu objetivo. E uma vez que você tem um objetivo, poxa, eu quero trabalhar com o desenvolvimento de jogos. Esse é o seu objetivo, você está estudando. Surge um estágio que é pra desenvolver um back-end de um servidor lá, de repente, uma oportunidade de trabalho, de repente você não vai se interessar tanto. Mas surge uma que é pra poder fazer um site que é super interativo, aquilo foge um pouco do seu caminho, mas ainda te mantém naquela direção, entendeu? Aquilo ainda te mantém dentro de uma coisa que vai te levar pra onde você quer. Então fica ligado nisso, nessa área de tecnologia. Quando você sair um pouco do seu caminho, porque você quer ou porque você precisa ou porque seu chefe pediu ou porque o mercado está mandando você fazer isso, às vezes o mercado está com uma demanda de trabalho que o que você quer fazer não tem aquela demanda. Desenvolvedor de jogos. Na minha cidade não tem uma empresa que desenvolve jogos, por exemplo. Então tem muita empresa usando C Sharp. De repente você vai estudar C Sharp, mas você continua estudando jogos em paralelo. Você vai ver como é que vai desenvolver jogos usando C Sharp. Você vai usando aquilo pra você. Porque lá na frente você está vendo o seu objetivo, isso é importante. E aí uma vez que você escolheu esse caminho, não senta na calçada. O que é a ideia de sentar na calçada? Você está num caminho, uma estrada, uma rua. Você não pode chegar nesse caminho e ver lá o caminho e sentar ali. Não vai funcionar. Então se é a desenvolvimento de jogos, vai estudar os frameworks que existem, vai estudar um pouco sobre física, sobre gamification, vai estudar tudo que tem sobre o jogo. Ah não, é back-end, então vai estudar sobre sistemas operacionais, vai conhecer o Linux, vai conhecer o Windows, vê o que tem por trás daquilo ali, como é que eles funcionam, que tipo de servidor que tem. Ah não, é mais infra. Então vai conhecer a Amazon, vai ver os serviços da Amazon, vê o que tem de servidor lá, de infraestrutura. Você consegue pegar vários servidores Linux, ligar eles numa nuvem, servidores virtuais, montar uma rede. Aí você consegue botar um servidor de uma aplicação num desses servidores virtuais e com outro servidor se atacar aquele servidor. Faz um ataque no seu servidor para você ver. Você tem que caminhar nesse caminho, para você poder se desenvolver. Quem aqui não gosta de pensar? Porque quem não gosta de pensar, a programação não é boa. Eu vi que ninguém levantou a mão aqui. Estava até com medo de alguém levantar. Por que eu estou falando isso? Quem programa aqui pensa um bocado, não pensa? Você senta para trabalhar e você tem que fazer o quê? Só pensar. Não tem mais nada para ser feito. E ficar fazendo assim com os dedos. Mas você só tem que ficar pensando. Então chega um problema, chega uma tarefa para você fazer, que é implementar o back-end do servidor com tal tabela, vai receber requisição de tal jeito via post, tem que retornar tal status e tem que verificar tal situação. Aí naquela hora você lê um texto e você tem que sair um sistema do outro lado. Então você tem que parar e pensar. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, quanto mais você se desenvolver, você desenvolver o seu pensamento, você melhor será um programador. Os programadores bons são os caras que gostam de pensar, que se dedicam a pensar. Eu vejo muita gente falando comigo o seguinte, ah, mas eu não sou inteligente. Pô, eu não sou tão inteligente assim. Às vezes a pessoa fala comigo mesmo, pô Tiago, eu não sou tão inteligente que nem você. Cara, eu me acho bem assim, ruimzinho, sabe? Quando as pessoas me acham muito inteligente, eu acho até bem engraçado, porque eu não me acho assim. Sabe, eu conheço, sei lá, há dezenas de pessoas muito mais inteligentes do que eu. Pela quantidade de pessoas mais inteligentes que eu que eu conheço, eu já me acho que eu não sou tão inteligente, entendeu? Então, eu sou na média. Então, o que você tem que ser não é inteligente, você tem que aprender a usar o seu raciocínio, aprender a pensar e exercitar esse pensamento. Eu trouxe algumas dicas aqui para isso aí. A primeira coisa é aprender a aprender. Alguém já viu esse termo aí, aprender a aprender? Essa é a primeira coisa. Na programação, você tem que saber aprender. Porque você fala assim, ah, eu pego um livro aqui e dou para você e falo, pô, estuda essa parada aqui e fica bom nisso. Aí você olha, você fala, pô, Tiago, eu não gosto de ler livro. Fala, então eu vou te dar um vídeo sobre isso. Aí você pega o vídeo e fala, ah, não, esse vídeo o cara fala muito rápido. Eu falo, ah, então eu vou te dar um podcast e uma documentação. Aí você fala, ah, mas esse podcast o cara é muito chato e fala devagar e a documentação ela é muito grande, dá 300 páginas. Pô, então, pera aí, você não sabe aprender. Você não sabe aprender. Se você soubesse aprender, se eu falasse com você, você já aprendia. Não precisava, né? Então você tem que aprender a aprender. Uma coisa importante nisso é você conseguir perceber qual que é o jeito que você recebe melhor informação. Por exemplo, eu funciono bem lendo documentação. Documentação. Eu tenho amigos que funcionam bem vendo vídeo. O cara, quando ele quer aprender uma coisa, ele vai no YouTube e vê um dia inteiro de vídeo lá, no dia seguinte ele já sabe aquele negócio. Eu preciso ler, eu posso ver vídeos para poder me ajudar a clarificar. Mas eu preciso ler uma documentação, uma coisa que vem da primeira página em diante, falando como é que a coisa é, como é que ela funciona, sabe? Eu funciono assim, como se fosse um manual. Tem pessoas que preferem ler livro, pegar um livro sobre uma linguagem e ler. Eu acho que o livro eu não gosto tanto de ler para aprender uma linguagem, aprender uma coisa nova, né? Então, o importante é você aprender, aprender para você poder capturar esse conhecimento. E aí você vai ter que se concentrar, porque muitas pessoas querem avançar na programação, querem se tornar um programador melhor, ganhar mais dinheiro com isso e tal, crescer, mas não conseguem se concentrar. Não conseguem parar e concentrar. Aí eu dei uma palestra semana passada, essa semana agora, lá em Juiz de Fora, na semana passada, e numa faculdade, e um camarada falou assim, em que ele tem muita dificuldade de concentrar e que ele não consegue se concentrar. Aí o que eu falei para ele, o que eu falo para quem tiver dificuldade de concentração é assim, se for uma coisa que você sente que está muito ruim, procura um médico, vai no neurologista, não tem nada de errado nisso não, porque você depende do cérebro. Se você fosse uma pessoa que trabalha usando musculatura e você está com dor, você não vai procurar um médico antes de que você fique travado? Então, se a sua cabeça está muito agitada, por exemplo, vai no médico, de repente ele vai passar um remédio ansiolítico ou se você não quiser tomar remédio, toma um homeopático ali, inventa um jeito, faz yoga para acalmar. O que você tem que fazer é desenvolver a sua capacidade de concentração, porque se você vai pegar uma manhã inteira para programar, um dia inteiro para programar ou um tempo grande para estudar alguma coisa e ter que aprender, você tem que estar disponível para aquilo ali. Falar assim, agora eu vou ficar aqui as próximas quatro horas lendo uma documentação, fazendo um código, porque na hora do almoço eu tenho que entregar esse código funcionando. Eu nunca programei nesse negócio aqui, nessa biblioteca, nunca usei esse código antes. Então você tem que ter essa disponibilidade, você tem que desenvolver a sua capacidade de se concentrar, isso que é importante. E aí você vai aprender que tem que raciocinar, você tem que parar ali e pensar naquela coisa e ficar, pô, peraí, será que eu faço assim ou será que eu faço assado? Qual é o melhor caminho? Qual é o jeito certo de fazer isso? Pô, desse jeito aqui eu acho que eu vou gastar o servidor, vai ficar muito lento para fazer. Por outro lado, desse outro jeito aqui vai ficar rápido, mas ele não vai trazer os dados do jeito que eu quero. Aí você tem que parar ali e raciocinar, refletir sobre aquilo. E você vai ter que gostar de estudar, porque essa área de tecnologia é assim. A minha empresa, a gente trabalha com a tecnologia lá que há dois anos atrás eu não conhecia. A linguagem e os frameworks que a gente trabalha. A gente trabalha com isso. A minha equipe lá usa as coisas que eu não sabia dois anos atrás. Agora que eu estou voltando com um projeto lá com PHP, que eu sou certificado em PHP, estou voltando com um projeto em PHP lá que eu estou me divertindo um pouco. Mas assim, a certeza que eu tenho é que daqui a uns dois, três anos eu vou estar usando outras tecnologias que eu não conheço ainda, que eu nem sei quais são. Hoje eu estava lendo sobre o Go no caminho aqui. Alguém programa em Go? Estava lendo sobre o Go e estava achando interessante. Então pode ser que mais para frente eu queira aprender o Go também. Então você vai ter que sempre estudar. Nesse caminho de programação de tecnologia não tem outro jeito. Você tem que estudar. Aí você fala assim, ah Tiago, mas eu não gosto de ter que sentar todo dia uma certa hora em casa e ficar estudando. Não precisa ser assim. estar no banheiro, abre lá as atualizações, o que está saindo de versão nova das ferramentas. Aí de repente você vê uma biblioteca que lançou, você lê sobre ela. Porque aí o seu cérebro vai expandindo. Aí quando alguém precisar de alguma coisa você fala, poxa, isso aí dá para fazer com Python. Com Python tem uma biblioteca que faz isso aí. Nunca usei, mas tem lá. Se precisar usar você vai poder se dedicar para aprender. Aí pega um dia passa o olho num código de alguma linguagem. Então assim, não precisa ter uma doutrina de estudo diária totalmente certinha. igual quem vai estudar para vestibular. Mas você tem que se estudar. Eu percebo que eu não fico nem um dia sem estudar, nem um dia. Não é que eu pare para estudar, mas eu estou programando. Aí de repente eu falo assim, caramba, esse troço aqui não está bom. Aí eu vou no Google pesquisar. Aí eu vou lá e eu acho uma pergunta no Stack Overflow ou acho um cara falando sobre um padrão de projeto. Eu acho um cara contando a história dele lá do projeto dele que deu errado. Aí naquilo eu estudo e eu falo, cara, não, eu não vou fazer desse jeito nenhum, vou fazer de outro jeito. O aprendizado é constante para quem for dessa área de tecnologia. E uma coisa que eu achei interessante que o Bruno falou e que eu lembrei e que eu tenho observado é a questão de você aprender com curso e aprender com documentação. Quem gosta de ler documentação aqui? Pegar a documentação e ler. A galera da documentação aí. Isso aí, a galera da documentação. Pouca gente, hein? Quem gosta de aprender com curso? Alura, essas coisas. A maioria, olha isso. Então, quando você vai no modelo do curso, você está num formato onde você está aprendendo menos. Não quer dizer que você vai aprender menos, não. Mas alguém está te ensinando. Alguém está te ensinando. Alguém está te ensinando. Alguém está falando assim, ó, fulano, escreve essa linha de código aí. Aí você escreve. Agora roda. Aí você roda. Viu que deu errado? Aí você fala, vi. Então, agora vamos escrever certo. Quando você pega uma documentação para ler um livro, você que tem que aprender. Não tem uma pessoa te ensinando. Você tem que ler. Você fala assim, pô, então deixa eu fazer aqui, né? Você faz, e vai dar errado. Aí o livro não fala que vai dar errado. A documentação fala que vai dar errado? A documentação nunca fala que vai dar errado, né? Você pega a documentação e ela fala assim, ó, vai direto. Tem um, quando lança, às vezes, um framework novo, assim, eu acho engraçado, que sai um vídeo, aí o cara fala assim, ó, esse meu framework aqui é excelente. Aí aparece ele no notebook. Vou fazer um blog em cinco minutos. Aí ele, dá um comando e já cria o projeto. Outro comando, ele cria o blog. Aí ele faz mais cinco linhas de código lá e já está online o blog dele, né? Naquele framework. Aí você fala, pô, legal, né? Na hora que você pega para fazer, você fica três dias e não faz o negócio. Porque no primeiro comando que você roda, dá errado. Dá errado. O primeiro comando é errado. Eu sei disso, que assim, sempre que eu vou dar o primeiro comando de qualquer coisa, ele não funciona. Você vai instalar o ambiente de programação, já não instala. Dá conflito com o seu Java, entendeu? Você está com a sua versão errada, você tem uma biblioteca que depende lá e que não funciona. Aí se você trocar aquela biblioteca, para de funcionar outra coisa que você tem. Aí você fala, pô, cara, não era só instalar o negócio e rodar? Entendeu? Então acaba que quando você vai no caminho do curso, às vezes você fica numa cilada, porque se não tem alguém te ensinando, você fica meio perdido. Então, voltando aqui na ideia anterior, você tem que aprender, aprender, para quando você chegar a fazer um curso, eu gosto também de aprender com curso, quando eu posso aprender com curso. Você tem aquela malícia, de que o cara está te ensinando uma coisa e tal, mas acabou ali, dá uma pausa ali, lê a documentação, lê uma outra coisa, entendeu? Se você puder fazer um curso acompanhado da documentação de alguma coisa, ou de um livro, aí eu acho que é, assim, um padrão bacana, porque você vai ver o que o cara está falando, do jeito que ele acha que tem que ser feito, e você vai ler um livro lá do próprio fabricante, por exemplo, uma documentação que te fala, preto no branco, como é que tem que ser. Então, fica a dica aí. E aí, agora você tem que dominar. Então, quando você está caminhando nessa carreira de programador, você já está trabalhando, já está atendendo clientes, já está numa empresa, já está desenvolvendo. Você vai começar a aumentar o seu domínio. Aí, algumas dicas que eu trouxe para vocês aqui. Qualquer domínio pelo qual você passar, tenta aprender ele. Por exemplo, você está fazendo um software para, você está numa empresa que faz um software que atende açougue, frigorífico. Aí você fala assim, poxa, frigorífico é uma coisa que te interessa, assim, normalmente? Carne, frigorífico, açougue, não é uma coisa que te interessa, mas você vai num software para frigorífico. Aí você começa a aprender sobre frigorífico. Poxa, a carne não pode ficar tanto tempo guardada, porque quando você vai programar para uma área, você tem que aprender sobre aquela área. A carne não pode ficar de tal jeito. Quando for despachar a carne no caminhão, o caminhão não pode demorar tanto tempo para não sei o que. Tal tipo de carne tem que ter tal tipo de temperatura. Estou viajando, tá, gente? Eu nunca fiz software para essa área, não. Mas aí você começa a aprender sobre aquilo ali. Então, quando você tiver essa oportunidade de trabalhar em cima de um domínio, devora esse domínio, aprende tudo sobre ele. Porque quando você for para uma outra situação, você pode estar até um momento onde você vai trabalhar num próprio frigorífico. você não sabe como é que a vida acontece? Vai que tem um frigorífico aí que tem uma oportunidade de trabalho ótima para você ser o gerente de TI lá. Você chega lá e já sabe tudo de carne. Já sabe a temperatura, já sabe isso, sabe aquilo. Isso aí. Então, assim, você tem que se... Aprender um domínio novo é muito bom. Eu tive alguns domínios que eu aprendi que foram muito úteis para mim. Indústria química, indústria farmacêutica, produção. Eu aprendi muito quando trabalhei com produção. Então, eu pegava para ler livro e eu lia mesmo, entendeu? E, no final das contas, eu conseguia conversar um cara que trabalhava na Mercedes, em Juiz de Fora, um cara com 50 anos de experiência em produção e eu falava com ele e a gente falava igual porque ele tinha aquela experiência de produção e eu tinha experiência de produção e desenvolveu uma solução que melhorasse a produção. Porque, para você melhorar uma coisa, você tem que conhecer essa coisa, né? Então, sempre que você puder aprender um domínio e estudar mais sobre esse domínio, se dedica a isso, beleza? Então, você vai estar sempre aumentando a sua bagagem fazendo isso. Você vai ter que estar sempre aprendendo mais. Então, você está falando o seguinte, poxa, eu quero aprender sobre jogos. Desenvolvimento de jogos. Aí, esse é o seu foco. Enquanto você está aprendendo sobre desenvolvimento de jogos, você aprende outras coisas também. Então, de repente, no meio do caminho, você vê alguém que fez alguma interface lá, tal, em casa, fez um... A pessoa fez na casa dela uma tela sensível que ela bota na parede lá uma projeção e ela encosta na parede e pega o clique dela. Sei lá, a pessoa fez em casa isso. Dá para fazer, é fácil. Aí, você fala, pô, vou fazer isso também. Eu quero trabalhar com jogos, estou estudando sobre jogos. Então, isso tem a ver, né? Uma interação, né? Aí, poxa, saiu uma ferramenta para desenvolvimento de VR, para aqueles óculos de realidade aumentada. Aí, pô, pega aquilo para dar uma mexida também, estuda aquilo. Então, você vai em um caminho, mas você vai pegando ao redor. Quem se interessar por back-end, quem gosta de back-end aí? Quem gosta mais da... Olha, a galera do back-end aí. Quem gosta de back-end, você tem que estudar sobre o servidor. Então, você tem que fazer o PHP, o C Sharp, o Python, o Java, o que quer que seja no seu back-end lá, o Ruby, mas você tem que entender como é que aquele servidor funciona. Porque, às vezes, você pega um código que faz na sua máquina e está, beleza. Na hora que bota online, todo mundo aqui que já botou uma coisa online sabe, na hora que bota online, não funciona. Chega lá, não roda, não vai funcionar. Por quê? Ah, não, porque aquele servidor tem uma regra de segurança, XPTO, e que seu código não funciona lá. Na sua maquininha lá, funciona, entendeu? Com seu firewall todo aberto lá, no Windows lá, qualquer coisa roda ali dentro. Agora, bota no servidor lá na nuvem. Aquele servidor ali, ele é estrito, ele é bem quadradão. Então, quando você está estudando o back-end, vai aprender sobre servidores, vai aprender sobre outras coisas que estão ao redor. Vai criando uma bagagem em cima daquilo ali. Porque se surgir uma oportunidade que tem a ver mais com o servidor do que com a linguagem, de repente, você consegue encarar. Eu lembro que eu tinha uma empresa em 2008 e a gente precisava muito de usar coisas com Linux. E ninguém dominava o Linux. Na época, tinha umas sete, oito pessoas trabalhando comigo. E ninguém dominava Linux. A gente ficava procurando pessoas na cidade para poder manter um servidor nosso lá, online. E a gente tinha também, acho que um servidor na empresa, tinha também um servidor na empresa Linux que a gente também não sabia mexer. Então, sempre que precisava fazer uma coisa nele, tinha que chamar alguém, achar alguém para fazer. Dava muito trabalho. E aquilo me incomodava muito. Aí, quando chegou no Natal, a gente combinou de fazer férias do Natal até o Ano Novo. E eu falei com o pessoal assim, ó, se liga aí que eu vou para casa e vou chegar no ano que vem aqui dominando o Linux. Eu vou ser o cara que mais sabe de Linux aqui na cidade. Aí, levei o servidor para casa, aquele servidor, levei a minha máquina e arranjei um livro calhamaço assim de Linux, não lembro qual que é. Eu tenho umas fotos dessa semana que eu tirei na minha casa na época. Eu morava sozinho e aquela semana inteira o que eu fiz foi estudar Linux. Peguei lá, na época eu usava o VMware, peguei o VMware, criei umas máquinas virtuais, montei uma rede, fiz um servidor com samba, compartilhei arquivo, aí peguei e implementei algumas coisas que usavam um servidor do outro, configurei um firewall, configurei uma placa de rede manualmente lá, que era bem difícil de fazer na época. Aí comecei a usar, aí peguei o Fedora, comecei a usar o Fedora e eu sei que quando chegou no primeiro de janeiro lá, segundo de janeiro do outro ano, na empresa eu cheguei lá e falei, moçada, agora qualquer coisa de Linux eu sei. E o pessoal ficava rindo. E assim, eu nunca mais tive dificuldade a partir dele. Então qualquer coisa que acontecia eu fazia, eu conseguia criar um servidor na nuvem, conseguia manter um servidor quando dava um problema no servidor e resolvia. Teve até uma vez que eu tive que resgatar um cara que era profissional de Linux, que o servidor do nosso cliente parou, o cara ficou uma manhã inteira para resolver, não conseguiu, eu tive que ir lá resgatar o cara. Aí eu cheguei lá, rapidinho eu vi o que estava acontecendo. Estou falando que eu sou especialista em Linux, mas eu estudei uma coisa ao redor do que eu estou fazendo. E hoje eu acho tranquilo usar Linux, eu uso o Mac e Mac você usa muito o Terminal. Então você tem que sempre aprender mais. E aí com isso você vai ter o que? História para contar. Às vezes eu vou entrevistar uma pessoa que tem uma experiência e eu falo assim, pô, o que você já fez? O cara, programei C Sharp com SQL Server. E o que você fez? O cara, fiz um sistema lá para a empresa. Conta alguma história? Ah não, o sistema era grande e quando eu ia fazer um relatório demorava 20 minutos para gerar um relatório. Aí a gente juntou e pegou uma parte do código e levou para a Story Procedure no SQL Server. Entendeu? Você começa a ter alguma coisa para você contar, porque senão você fica muito naquela coisa. Eu sei fazer if, for, while. Eu sei fazer uma função, uma classe. E aí? Isso aí, o pessoal faz faculdade e aprende na faculdade isso. Então você tem que se desenvolver. Então quanto mais você aprender, melhor você será. Melhor programador você será. Eu acho que esse é o último slide. E depois eu vou abrir para perguntas, tá? Então é o seguinte, uma vez que você está caminhando, está programando, está no mercado ou não, está estudando, está se dedicando em cima disso, você tem que ter uma noção que é o seguinte, poxa, eu quero conseguir emprego, eu quero crescer. Cara, você tem que fazer um marketing pessoal. Não é ficar fazendo barulho demais, não. É você tem que também atrair a atenção para você, porque às vezes, igual eu falei, eu vou entrevistar um cara e eu tenho praticamente que investigar o cara para ele falar o que ele sabe. O cara não fala o que ele sabe. Ele não pega e fala, poxa, eu estudei isso, isso, isso e usei assim, assim, assado. Ele fica ali meio que estático. Aí eu vou ver o perfil dele na internet, o Facebook dele é só coisa de jogo, por exemplo. Beleza. Mas eu vou no LinkedIn dele, não tem nada. Vou no GitHub dele, não tem um repositório lá. Tem um repositório da faculdade de quatro anos atrás dele lá. Aí eu não sei o que esse cara faz. Se esse cara é o melhor cara de Python que tem na minha cidade, eu não vou saber. Porque o cara senta para falar comigo, parece uma múmia. O cara não solta o negócio, entendeu? Tem quase que ameaçar o cara para o cara falar. Então, vocês têm que trabalhar em cima disso também, de trazer essa, de saber apresentar o seu conteúdo, né? Aí, assim, quem vai te comprar? Se você pensa você hoje, do jeito que você é, quem vai te comprar? Quem chegaria para você e falar assim, pô, cara, eu quero te pagar mais do que você está recebendo? Quem? Você tem que criar essa bagagem, entendeu? Criar uma imagem, né? E aí, não precisa usar coisas muito fantasiosas, não. Então, assim, deixa as pessoas perceberem quanto você é bom, ajuda os outros, conversa com os outros, participa de comunidade, sugere tópicos de comunidade, dá palestra, dá palestra. Eu comecei a palestrar muito tempo atrás porque eu achava, eu queria melhorar essa coisa de falar, assim, em público, sabe? Eu queria melhorar a minha dicção, que eu falo muito rápido. Eu queria melhorar essa coisa de me expressar, né? E comecei a dar uma palestra aqui, outra ali, um cursinho aqui, outro lá e tal. Quando eu cheguei aqui, eu estava vendo, essa é a sétima Campus Party que eu estou palestrando. É a sétima Campus Party. Então, assim, aqui na de Minas, eu palestrei, no ano passado, eu dei duas palestras no ano passado, uma sobre Firebird, Firebase, e a outra sobre desenvolvimento de aplicativo, eu acho. Então, assim, são coisas que você vai se tornando conhecido. Alguém aqui já entrou no meu blog alguma vez aí? Alguém já me conhecia antes? Um, dois, três, tem uma galera. Quem mais? Quatro, ó. Legal. Vocês estão em um grupo meu ou não? Algum grupo no WhatsApp? Então, tá. Então, assim, é importante que as pessoas te conheçam, porque quando você vai em algum ambiente, a pessoa já te reconhece, de repente, fala, pô, você palestrou no evento, né? Ou, pô, você é o cara que fez um post ensinando a fazer isso, né? Eu fiz um post em, cara, faz muito tempo, eu acho que foi, tipo, em 2001, 2002, eu fiz muito tempo. Eu fiz um post ensinando a descompilar programas de Delphi. Eu fiquei um tempão estudando aquilo, e eu, quando eu entendi como é que funcionava a coisa, eu fiz um post, eu tinha um blog na época já, meu primeiro blog foi em 1997, pra vocês terem ideia, a gente tá em, tem 21 anos que eu tenho site já. Aí eu fiz um post ensinando como descompilar um programa em Delphi. Escrevi o post inteiro, explicando passo a passo, os programas que eu usei, ferramenta, o que que eu tinha que entender, o que que não tinha e tal, fiz aquele post. Aí acontecia muito de eu ir em um evento ou em algum lugar, e quando eu falava o meu nome, alguém falava assim, ah, peraí, você que fez aquele post de como descompilar em Delphi, eu falei, é. Aí saiu em revista esse post, depois o pessoal traduziu, então, né, automaticamente acontecia. Eu fiz um, quando começou a ter Wi-Fi, que eu sou das antigas, eu fiz um post ensinando a fazer War Chalking, alguém conhece o War Chalking aí? É uma antena que você constrói em casa com uma lata de batata frita, alguém já viu isso? Uma antena que faz, já viu, né? Aí você constrói essa antena, bota um pigtail, liga numa placa de rede promíscua, e aí você consegue capturar todos os pacotes de todas as redes sem fios da vizinhança. Aí você consegue ver o que está trafegando. E na época, lá era dois mil e pouquinho também, aí eu conseguia ver mensagem de MSN, eu conseguia ver qualquer coisa que estivesse trafegando no ar, perto da minha casa. Eu punha na varanda essa antena, capturava tipo uns 20 segundos só, porque aí já lotava o HD, aí tinha que pegar uma ferramenta para processar e tal, aí eu fiz um post sobre isso, isso aí também, mesma coisa, vários lugares que às vezes eu ia e alguém falava assim, ah, você que fez aquele post do Archalking? Pô, foi eu mesmo. Então, é uma maneira que você tem de você chegar, você chega antes de você estar lá, né? Quando você chega para falar, alguém já te conhece. Então, você pode desenvolver isso de você, compartilhar conhecimento. E o seu GitHub tem que falar por você, o seu GitHub tem que falar por você. Tem pessoas que falam assim, ah, como é que eu vou conseguir ganhar experiência? Você vai procurar emprego, emprego exige o quê? Experiência. Tem que ter experiência para trabalhar com aquela linguagem. Mas você fala, cara, eu não tenho experiência. Aí o cara não te aceita. Aí todos os lugares exigem experiência e você não tem experiência. Como é que você vai ter experiência para trabalhar em um lugar que exige experiência sem ter tido uma experiência? É isso aqui, é o GitHub. Você vai pegar para estudar tudo que eu estou falando aqui até agora, fazer o seu jogo, estudar uma linguagem qualquer, qualquer projetinho que você for fazer de teste que seja, você cria um repositório para ele no seu GitHub e sobe esse código para lá. Quem não sabe o que é o GitHub é basicamente um site onde ficam vários códigos. E você tem o seu usuário, a sua conta e todo o código que você fizer vai ficar na pastinha lá dentro. E eu posso entrar lá e ver esse código seu. Aí você fala, pô, Tiago, mas você vai ver meu código? Alguém vai ver. Aí você tem que começar a fazer um código um pouco mais bonitinho também. Não vai fazer aquele código tosco. Vai escrever um negócio mais bem feito, vai explicar o que está acontecendo. Então, o seu GitHub é o melhor cartão de visita que tem se você é um programador. Você pegar algum projeto open source e pegar uma issue para fazer. Alguém já fez isso aqui? De corrigir um bug, alguma coisa? Isso é uma parada legal. Se você programa em PHP, por exemplo, você vai lá no repositório, sei lá, do Drupal ou da Wikipédia, sei lá, algum repositório de PHP, alguma coisa open source, ou de pressa. Ou de pressa. Pega algum repositório desse, aí já tem uma lista de coisas para serem feitas lá. Já tem as issues, já tem as tarefas. Alguém tem que fazer. Tem gente fazendo. Você pode falar, essa tarefa aqui eu vou pegar para fazer. Aí você escolhe bem, esses repositórios open source, a maior parte deles tem uma label que é assim, é uma tag que indica quando aquela tarefa é boa de você fazer se você está chegando agora. A maior parte dos repositórios tem. Eu não lembro qual é o termo, mas assim, essa aqui é boa para você começar. É mais ou menos isso. É uma tarefa que você vai trocar três linhas de código e vai comitar. Aí você fala, mas eu fiz três linhas de código, para que serve isso? Primeiro, você quebrou o gelo de pegar um código de alguém, porque é um código open source. você vai ter que entender aquele problema, vai ter que rodar o ambiente na sua máquina. Lembra do negócio da máquina? Nunca funciona. Aí nessa hora, você vai ter que pegar aquele ambiente lá que também não vai funcionar de primeira, vai ter que fazer ele funcionar. Aí quando funcionou, você já aprendeu um bocado de coisa, só para botar para o negócio funcionar. Aí você corrige aquele código, sobe de volta, aí o mantenedor daquele repositório vai aceitar esse código seu. No que ele aceitar, o seu código vai incorporar aquela ferramenta. imagina você falar que você fez, tem um código seu dentro do WordPress. Fala, pô, eu corrigi um bug lá no WordPress. Está lá. E se o cara entrar no seu GitHub, vai estar marcado lá que você fez o commit naquele repositório, que você fez um pull request, você solicitou que aquilo fosse juntado, e que aprovaram o seu pull request que está naquela versão. Então, se alguém for no GitHub lá do WordPress e chegar naquela versão, está seu código lá no meio. Entendeu? Então, você começa a fazer história. aí que experiência. Aí, poxa, você vai chegar em uma empresa sem experiência, olha a experiência que você tem. Você pegou um código open source e corrigiu. Aí, quem é a galera do C Sharp? O .NET Core? .NET Core está lá. É a open source, é da Microsoft. Você pode ir lá e pegar uma issue e fazer uma issue e submeter para aprovação. Então, são maneiras que você tem de criar a experiência. Então, tudo isso aqui que eu estou falando é o seguinte, pessoal. Não só aprenda e seja um mega nerd muito doido na sua casa que sabe um trilhão de códigos. Entendeu? deixe isso claro de alguma maneira. Seja fazer um cartão de visita, se quiser fazer um panfleto, faz um panfleto, faz um blog, faz uma página online que seja só o seu perfil. O que eu sei? Eu sei isso, 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 cada uma das coisas que você sabe. Já é uma coisa. A pessoa chega lá e fala, esse cara sabe coisa pra caramba. Eu costumo esquecer as coisas que eu sei. Porque eu vou aprendendo uma coisa, vou para outra, vou para outra, quando eu vejo eu nem lembro o que eu sei mais. Eu não consigo parar aqui e falar o que eu aprendi no ano passado. eu não sei. Eu não sei o que eu aprendi no ano passado, porque eu aprendi tanta coisa. Eu sei que no ano passado eu fiquei bom em Node, fiquei bom, fiquei médio em Mongo, MongoDB. Aí, de repente, eu tenho que colocar isso em algum lugar escrito, né? Então, hoje eu usei uma ferramenta que ela pega o meu perfil do GitHub, faz uma análise e faz um raio-x do que eu sou, né? E aí ela fez uma análise lá e falou que eu sou especialista em Mongo, especialista em MongoDB. Falei, tá bom, eu aprendi no ano passado, o negócio, você está achando que eu sou especialista? É porque eu comitei muito código de Mongo. Tem muito código open source que eu mexi e está lá, né? Pessoal, é isso. O QR Code para vocês poderem participar aí. E agora eu quero ver perguntas. Quem perguntar vai ganhar o adesivo aí. E quem levantou a mão mais de três vezes também vai ganhar o adesivo meu também. Um adesivo bem legal aqui para programadores. Vamos lá, perguntas. Ali, ó. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, quando eu cheguei, você já tinha começado. Beleza. Não sei se você já chegou a falar, mas qual foi o seu marco inicial na área de tecnologia? Como é que eu comecei, né? Isso. Eu tinha, quando eu morava, eu morei aqui em Belo Horizonte, quando eu era mais novo. Aí, quando eu tinha 13 anos, eu estudava no Pio 12 e na época eles lançaram a aula de CPD, que basicamente era computador com tela verde, sem mouse, não tinha mouse, não tinha HD, os computadores nessa época. Dava boot no sistema operacional pelo disquete e fazia, né? E o que ensinavam para criança nessa época? Isso foi em 90 e Pedrinha, tá? O que se ensinava para o moleque? Programação. Nessa época, a única coisa que você podia aprender no computador era programar, porque não tinha nada no computador. Você tinha que fazer alguma coisa. Então, se você quisesse jogar, você tinha que fazer o seu jogo, né? E aí, ele tinha um sistema educacional que chamava Logo, que você dava comandos para uma tartaruga. Você fazia ela riscar, desenhar, você fazia coisas, né? E eu achei legal aquilo ali e tal, comecei a estudar ali na aula e no primeiro trimestre eu tinha feito já o conteúdo do ano inteiro. Aí eu comecei a ajudar a professora. Nem tinha essa coisa de ajudar, mas eu comecei a ajudar ela. Então, eu ajudava os outros alunos a fazer os desenhozinhos deles, né? Então, enquanto eles estavam fazendo desenho de casinha, eu já tinha feito um script lá que fazia uma... desenhava uma pista de corrida, depois desenhava um carrinho de corrida e a tartaruga virava esse carrinho de corrida e eu dirigia o carrinho na pista. Aí, assim, se saísse da pista e tal, eu não dava em nada. Mas, pelo menos, eu conseguia fazer esse tipo de coisa, né? E aí, eu fui estudando programação assim, desse jeito. Aí, a gente mudou para Juiz de Fora, meu irmão fazia CFET aqui na época. Aí, quando a gente chegou no Juiz de Fora, meu pai comprou um computador e sempre tinha código fonte do meu irmão. Em C, em Basic. E o que eu fazia era eu pegava o código fonte dele e começava a mudar, começava a mexer. Eu via lá um código dele, eu tentava fazer uma coisa que eu queria fazer, né? E fui fazendo assim. Quando eu vi, aí eu comecei a pegar livro para ler. Eu comecei a me interessar, assim, de graça por aquilo. Quando eu vi, quando eu tinha 17 anos, eu estava dando aula de programação já. Comecei a dar aula de programação com 17 anos. Aí, foi assim. E daí, nunca mais parei. Então, eu nunca precisei decidir por ir por tecnologia. Eu nunca falei assim, cara, será que eu faço tecnologia ou será que eu faço, sei lá, educação física? Eu nunca precisei pensar. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. Então, eu não tinha escolha, entendeu? Aí, comecei a dar aula. No primeiro período da faculdade, um dos professores tinha sido meu aluno. E ele, a didática dele era muito ruim. Eu desenvolvi uma didática minha. A didática dele era muito ruim, assim. Eu não falei com ninguém que eu tinha dado aula para ele. E eu ficava perto dele, assim, na frente, assim, porque quando ele começava a escrever e ele errava, a galera ficava indignada. Porque ele fazia um algoritmo desse tamanho. Vê se já passaram por isso. ele fazia o algoritmo no quadro lá. Um tantão de código, assim, a galera quase morrendo, assim, para entender. Aí, no final, ele falava, ah, não, espera aí. O I aqui não é um, não, é zero. Aí, a galera, o que é isso? O pessoal ficava indignado, né? E eu ficava ali na frente e quando ele errava, eu falava, Leandro, Leandro, não, ali é zero. Leandro, não, o J tem que ser mais, não sei o quê. Eu ficava ali ajudando ele, né? E aí, foi assim, aí eu comecei a trabalhar. Aí, eu comecei a... Eu sempre tive mais interesse em empreender do que em trabalhar. Então, nunca fui muito de correr atrás de emprego. A primeira vez que eu corri atrás do emprego, eu participei do processo de seleção que foi longo e quando eu fui aprovado e fui conversar com o dono da empresa, uma empresa relativamente grande na época, o cara conversou comigo e ele falou assim, e ele recomendou que eu não fosse trabalhar com ele. Ele falou assim, ele falou, ó, não vem trabalhar para mim porque eu estou vendo o seu perfil empreendedor, você já tem cliente. Melhor você montar o seu negócio e você trabalhar, se você tem uma empresa igual a minha ao invés de você trabalhar para mim. Eu falei, cara, não sei o que eu falo porque eu estou aqui no processo para trabalhar com você e você falou para eu não trabalhar com você. Ele falou, ó, não precisa decidir não, vai para casa, a vaga já é sua, venha amanhã trabalhar, se você quiser. Se você não quiser, se você não vier amanhã, eu entendi que você vai montar a sua própria empresa. Aí, eu fui para casa, cheguei em casa, meu pai e a mãe esperando para saber se eu tinha passado no processo, eu já entrei em casa chorando, assim. Fui para o meu quarto, fechei a porta, aí meu pai e a mãe falaram assim, pô, você não passou, né? Você não passou nesse processo. Eu falei, pô, pior que eu passei, mas eu não vou trabalhar, eu vou montar uma empresa. E aí foi quando eu comecei a correr atrás de montar a primeira empresa. Aí, recebi investimento do governo na época, tive a empresa incubada numa incubadora de base tecnológica, aí conseguimos outro investidor para um outro projeto, então aí as coisas foram caminhando, entendeu? Mas eu comecei assim, e sempre eu tinha sempre a curiosidade de estudar. Eu sempre gostei de ficar lendo e aprendendo, entendeu? Então é uma coisa minha, assim, de ser curioso, né? Aqui, vem pegar um adesivo aqui, ó. Você programa em quê? C Sharp? Ih, cara, não tem nada de C Sharp, porque não escolhe algum aqui, ó. Esse tem um Android. Pega o Android aqui. Mais perguntas? Não, então, assim, eu sempre estudei por minha conta. Eu sempre peguei para estudar eu mesmo, entendeu? Eu pego, eu sempre peguei para ler, entendeu? Por isso que eu falei que eu nunca precisei decidir o que eu ia fazer, entendeu? Pergunta? Eu gostaria de saber se aprender um outro idioma também ajuda a desenvolver na área, e a crescer e ter oportunidade até de empreender também. Eu queria saber isso aí. Ótimo. Não falei disso nessa apresentação. Que vacilo que eu dei. Olha que vacilo que eu dei. Porque eu sempre falo disso. Cara, aprender o inglês é a coisa mais importante que tem. Eu fiz, eu dei uma palestra umas semanas atrás de Rio de Fora que a gente fez uma plataforma para as empresas contratarem programadores e tal, na minha empresa lá. E eu fiquei surpreso quando eu vi que 100% das vagas que era para programador júnior, pleno ou sênior, 100% das vagas exigem inglês básico. Inglês básico, 100%. Ou seja, não tem nenhuma empresa contratando alguém que não seja estagiário que não saiba inglês básico. Entendeu? Aí eu lembrei, aí eu lembro na primeira empresa que eu tive, a gente às vezes estava com uma dúvida lá, tinha uma equipe grande e a gente ia pesquisar no Google, né? E... A gente ia pesquisar no Google. E às vezes a gente pesquisava e achava um fórum em português explicando a resposta. Cara, a gente chamava todo mundo para olhar aquilo e rir, porque não fazia sentido. o cara perguntava assim, como é que eu faço para validar um CEP? Aí o cara de baixo vinha respondendo uma coisa que... Aí vinha 20 respostas e nenhuma delas respondia a pergunta do cara. Cada um falava uma coisa muito doida, ninguém respondia, sabe? Ninguém falava, pô, faz isso. Sabe? Então, quando você aprende inglês, você entra num nível de conhecimento na área de tecnologia que é diferente. Eu lembro quando eu fui estudar Interbase, que é um banco de dados. Eu fui estudar Interbase e tal, aí eu comecei a procurar material, aí tinha muito livro em inglês, em português só tinha um livro que era assim, da finuria de um dedinho assim, o livro. Aí eu li o livro. No meio do livro tinha uma página que tinha vários comandos assim, sem explicação. Parece que o cara estava editando, colocou um monte de comandos e falou assim, depois eu volto aqui para explicar. E não explicou os comandos, entendeu? Era um livro, eu li o livro, aprendi, mas eu não, sabe? Aí quando eu comecei a dedicar a tentar ler mais inglês, eu comecei a entrar num nível de conhecimento muito melhor. Você pega a coisa, vamos supor, você vai estudar Python. O que vai ter em português de Python é pouca coisa. Porque o cara que sabe escrever um livro em português sobre Python é um cara que aprendeu Python, está aprendendo Python. Você pega o inglês e vai ler dos caras que criaram a ferramenta. Entendeu? Você vai estudar sobre Go, você vai ler sobre o... Você vai ler um livro do autor da linguagem, do cara que criou aquela linguagem. Você vai procurar no Google, você vai achar uma resposta no Stack Overflow em inglês, que a primeira lá, mais votada certinha, é a resposta certa, não é assim? A primeira é certa. Eu tenho quase 5 mil pontos no Stack Overflow, eu respondo muito lá, eu gosto de responder. Então, às vezes, a primeira resposta não é a certa, a segunda não é, a terceira... Aí você vai lá no final a décima resposta que tem um ponto serviu para você. Eu tenho várias respostas assim, eu tenho umas situações lá que eu resolvi de um jeito que ninguém tentou resolver e está a minha resposta lá e tem uns pontinhos lá. Então, aprender inglês é essencial, pessoal. Essencial. Tem que aprender o inglês, tem que estudar, ler... Assim, eu acho que o primordial é ler, conseguir ler. Pegar uma documentação em inglês e ler. Está com dificuldade? Vai abrindo o tradutor. Por exemplo, eu comprei essa semana um livro, chegou para mim ontem lá na Amazon, o iOS, que é um livro do Steve Wozniak. Quem conhece o Steve Wozniak aí? Ó, ó, isso aí. É um livro do Steve Wozniak. Aí eu comprei em inglês esse livro. Porque ele é um livro meio técnico, mas ele é uma biografia, entendeu? Porque livro, documentação em inglês eu já leio. Agora uma biografia, né? Aí uma página que eu peguei para ler eu tive várias vezes no dicionário. E agora eu estou fazendo um curso, estou fazendo o WhatsApp. Estou no intermediário 2 lá. Alguém faz o WhatsApp aí? Estou fazendo o inglês no WhatsApp, que é um curso de inglês, né? Porque eu já lia, já ouvia bem, até conversava. Quando eu ia em evento e tinha alguém que falava inglês, eu saia falando, não estava nem aí. Mas agora eu estou aprendendo porque o meu objetivo é assim que eu concluir o curso, eu pegar meu blog, começar a escrever post em inglês. Vou deixar público aqui para poder me comprometer com isso. Aí depois eu quero escrever um livro em inglês sobre aprender programação e eu quero palestrar lá no Vale do Silício em inglês. Esse é o meu objetivo. Estou na sétima vez aqui na Campus Party, né? Já dá para, né? Se o meu inglês estivesse bom, talvez já dava para palestrar lá. Então o inglês é essencial porque você vai ficar em uma camada de conhecimento. Se você sabe só português, só lê português, só entende português, só procura no Google sobre programação em português, cara, eu já fiz um post sobre isso há uns anos atrás. Você vai ficar em uma faixa de uns 15, de 10 a 15% da informação que existe. Entendeu? E é uma galerinha que está ali batalhando para sair do lugar, sabe? Você vai em inglês, você vai ler a informação muito melhor. Então, por exemplo, se eu pegar o meu blog, que é sobre incentivar a aprender programação e traduzir para inglês, eu acho que ele vai ter pouca aderência. Porque o cara que está lá, ele não está no mesmo nível da galera aqui. Lá o cara já está mais para frente, entendeu? A cultura deles, a economia é outra coisa. Não é querer falar que eles são melhores, mas é diferente, né? Então o inglês, ele é essencial. Cheguei, peguei um adesivo aqui. Perguntas? Mais uma pergunta? Tem. Tem PHP. Aí, ó. Pega o meu contato aqui, ó. Puxa um desse aí. Pergunta. Tiago. Oi. Cadê, 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 cadê? Aqui. Aí. Aqui do lado. Eu sou de uma região do norte de Minas que ainda a tecnologia está começando a se desenvolver, apesar de a gente ter estudado em outra região, né? No início do ano, quando eu terminei minha graduação, por ter essa região um pouco menos desenvolvida para a tecnologia, eu resolvi ir para o lado de São Paulo, para o lado de Campinas, até participei do GDG em Campinas lá também, fui em algumas reuniões. Com o pessoal lá, eu conheço o pessoal lá. Do de São Paulo com essa galera. De Campinas eu conheço também, de cabeça não lembro nós. A menina lá, do Human Techmakers. Sim, sim. Toda essa questão de inglês e tudo mais. Mas, por questão financeira, questão de família, eu acabei tendo que voltar. E o que eu acabei sentindo, acabei conseguindo me encaminhar na minha região hoje, uma empresa que também está encaminhando. Mas a dificuldade maior que eu sinto na minha região é conseguir fomentar uma comunidade. Então, por exemplo, a gente chega aqui em Belo Horizonte, abre o Metap, vários eventos, Campinas, vários eventos, você consegue. Tem o GDG BH. O GDG também. Tem Android aqui. Na hora que eu chego na minha região, eu abro o Metap, não aparece evento nenhum. São poucas pessoas que a gente tenta fazer esse fomento. A gente até tenta conversar, mas você começa a conversar muito, você fica como o chatão da turma, sabe? Entendi. Aí eu queria saber da sua experiência pessoal, talvez quando você começou, como que foi entrar na comunidade, conseguir participar da comunidade ou então até mesmo vencer essa barreira de distância mesmo para conseguir desenvolver tanto o seu conhecimento como o conhecimento da sociedade da sua região em volta. Entendi. Quando eu comecei a programar, não tinha comunidade, não tinha internet. Não tinha internet. Tinha livro e código. E você lia o livro e se virava. Quem é dessa época aí? Ninguém? Putz. Ufa. Não estou tão velho assim. Então não tinha onde estudar e tal. Quando eu comecei a usar, a primeira coisa online foi BBS. Eu tive um BBS na minha cidade. Alguém foi usuário de BBS aqui? Nem sabe o que é BBS. BBS é uma internet que funciona só na cidade. Aí eu fui usuário de BBS, depois eu tive um BBS com o pessoal lá. A gente montou um BBS. E eu comecei a usar na época o Word Group, que era um esquema que você mandava um e-mail para um grupo e de noite ele era sincronizado para a internet e chegava em uma rede internacional. No dia seguinte, se alguém respondesse, na noite seguinte aquela resposta vinha e chegava de volta na BBS. Então eu comecei a me comunicar com os outros assim, participar de comunidade assim, mandando pergunta em grupo, que eu mandava pergunta hoje, chegava amanhã, o cara respondia amanhã e veio para mim depois de amanhã. Entendeu? Era uma coisa que a gente tinha que usar e tal. E aí eu comecei a fazer isso e quando chegou a MSN, ICQ, aí eu comecei a achar os caras legais na internet. Eu lembro de um cara do PHP Classes, que é um site grande, Manuel Lemos. Eu achei ele, adicionei ele no ICQ na época lá e eu meti as caras e perguntava para ele as coisas que eu queria perguntar. Entendeu? E aí teve um dia que ele falou assim, ó, não me pergunta isso. Só me pergunta se for uma coisa muito difícil. Coisa fácil, você não pode me perguntar não. Aí eu fiquei naquela, poxa, o que eu pergunto para esse cara? Eu acho que dali em diante eu acho que eu não perguntei mais nada. Só que bati um papo com ele de vez em quando. Porque tudo que eu ia pesquisar, eu não achava. Eu já ia perguntar para ele, eu não, vou pesquisar. Aí eu pesquisava, achava, né? E na minha cidade, então, não tinha uma comunidade de programadores. Quem levou a primeira comunidade para lá fui eu, de programadores. Já tinha um grupo de pessoas que conversavam e tal. Eu conhecia o pessoal que programava, então a gente saía de vez em quando para comer um hambúrguer, bater papo, normal, né? E zoar o outro lá e tal. E aí, quando eu fiquei sabendo que tinha o GDG, em 2014, eu levei para a Juiz de Fora o GDG. Eu escrevi no Google lá, eles me aprovaram. Aí eu levei o Google Developers Group para a Juiz de Fora, que é uma comunidade. E aí que foi a primeira comunidade de desenvolvedores que esteve lá. E eu estou para te falar que ela é a única ainda. E teve, assim, uma galera do Makers que se organizou lá. Women Tech Make, eu incentivei a acontecer. Então, de comunidade de desenvolvedores, assim, não tinha tantas, né? E tiveram eventos que tinham, assim, 200 pessoas. Teve eventos que tinham 5 pessoas. E eu falo isso lá. Cara, teve um evento que a gente imaginava que ia ser, sei lá, dezenas de pessoas. Choveu, o mundo acabou e chegaram 5 pessoas. Cara, foi o melhor evento de todos que teve aquele. Aí naquele dia eu comecei a ver que o número de pessoas para mim não importava mais. Eu nunca mais importei com o número de pessoas. Se tiver 5 pessoas, para mim, a chance dele ser melhor do que o de 50 é maior. Porque com 5, o cara fala, você conversa, você mostra o código, ele traz o notebook dele, a gente olha o código. Entendeu? Você conversa, porque você ficar só falando também é chato, né? Então, assim, o que eu te recomendo lá, aí eu tenho um amigo meu que é lá de, cara, ele é aqui de Minas, não lembro a cidade dele. E ele fica assim, ah, eu quero levar o GDG para a minha cidade, mas o Google não aprova. E ele estava nervoso com o Google, estava xingando o responsável lá, estava querendo mandar o cara sumir. Eu falei, cara, faz o seguinte, junta os seus amigos, marca na biblioteca aí da faculdade, vai lá e fica lá, conversa de programação. então é isso que eu te recomendo. Chama a galera e bota um assunto, marca um lugar e vai lá e conversa. E marca assim, semana que vem, quem vai falar? Ah, o fulano saca de desenvolvimento de jogos. Então, ele vai falar. Porque aí, na hora que você quiser pedir para um Google para trazer uma comunidade, você já tem alguma coisa, porque tem centenas de pessoas querendo criar GDG no Brasil e o Google não está querendo, porque é o cara que não fez nada ainda. Entendeu? Na época, eu já tinha palestrado em alguns eventos, fora de fora, já tinha caminhado um cadinho. Então, assim, a minha recomendação para você é criar a comunidade, cara. Se ela não existe, cria. Aí, eu comecei o GDG, cara, hoje, qualquer lugar que eu vou a gente de fora, o pessoal conhece o GDG, o pessoal conhece o Tiago do GDG, entendeu? Pô, você quer o Tiago do GDG? Ah, não, precisa de programador? Procura o GDG, procura o Tiago. Então, ficou aquela coisa, entendeu? É uma comunidade grande, assim, as pessoas participam, mas tem evento que vão cinco pessoas, entendeu? E a gente não se esquenta com isso, que o importante não é ter público, o importante é ter conteúdo. A gente fez uma série lá que era de desenvolver assistente de voz, programar para fazer assistente para o Google. Aí, no primeiro dia foram, tipo, uns dez, no segundo foi, tipo, uns sete. A gente fez lá, sacou? Aí o Jordano, um amigo nosso lá, fez um assistente mal-humorado, que ele vira e fala assim, o que eu posso te ajudar, não sei o quê? Aí você fala, eu preciso disso, aquilo outro. Aí o assistente vai dar uma patada, fala, não, isso eu não vou fazer para você não, faz sozinho. Aí ele fica educado de novo, fala, poxa, como é que eu posso te ajudar, não sei o quê? Aí você fala, aí ele, não, isso aí você se vira, aí ele fez um assistente, entendeu? Ele desenvolveu um assistente, né? Então, assim, faz você mesmo, começa você, começa e faz, entendeu? Não espera que os outros façam, não. Beleza? Pessoal, eu vou te dar um adesivo aqui, eu preciso concluir aqui agora, vou estar aqui, quem quiser chegar para conversar, pegar uns adesivinhos aqui, é bem-vindo, beleza? Grato aí pela oportunidade, a gente se vê. Valeu.